Quando que eu imaginei que a resenha mais importante da minha vida eu ia começar sem maquiagem, né? Assim, tipo, com essa cara. Não botei nenhum vestido longo, não fiz nenhum penteado especial. Essa cara. Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Eu tô há dois dias sem dormir de propósito, só porque hoje eu vou lançar um produto que... Mentira, não é de propósito. O Heitor tá com tosse aí, tipo, juntou a fome com vontade de comer. Parei de usar o Suavise faz três semanas, da área dos olhos, só pra resenhar o nosso corretivo pra vocês. Sim, o nosso corretivo. Vocês tem noção que eu tô lançando o nosso corretivo? Eu tô até meio nervosa, assim. Eu sempre deixo pra fazer a resenha bem próximo ao lançamento, pra que eu tenha realmente a emoção que eu tô sentindo conseguir passar pra vocês. Mas hoje tá um pouquinho além do que eu gostaria, não queria estar tão emocionada. Mas enfim, tem toda uma história por trás do nosso corretivo. Quem me acompanha há muitos anos aqui sabe que esse, pra mim, sempre foi um produto indispensável na minha maquiagem. Em todas as enquetes, em todos os vídeos de escolha três produtos, como montação necessária, o corretivo sempre fez parte, né? O que aconteceu comigo e por que demorou tanto pra eu lançar o corretivo é que eu queria lançar o meu corretivo perfeito. E eu estava desenvolvendo essa fórmula faz quatro anos. E quando eu cheguei na fórmula ideal, ela já não era mais ideal pra mim. O meu gosto sobre maquiagem mudou, né? Eu teria me arrependido se eu tivesse lançado há dois anos atrás, quase três anos atrás, quando eu bati a primeira fórmula, eu teria me arrependido de ter lançado ela. Ainda bem que eu não lancei. Veja como são as coisas. Hoje seria um produto que eu teria... Não vergonha, não é a palavra, mas eu seria reticente na hora de indicar, porque aquele corretivo super grosso, super denso, não me representa mais. Já me representou muito, é verdade, mas a gente muda, né, gente? Hoje os meus gostos são outros e vocês vão conhecer muito de mim e dessa minha fase no nosso corretivo mousse da LF Pro. Mesmo quando eu estava ainda lá na pegada do corretivo muito denso e de cobertura extrema, eu queria textura mousse, porque eu queria muito, assim, trazer um corretivo que cobrisse tudo e não marcasse nada, que é uma coisa que, obviamente, não existe. Todos os corretivos de altíssimas coberturas marcam, né, as linhas de expressão, às vezes até linhas que a gente não tem. E aí, na minha cabeça, eu achava que se eu trouxesse um corretivo de altíssima cobertura, mas com textura mousse, eu conseguiria equilibrar e isso, obviamente, não existe. Que bom até, porque quando eu cheguei num corretivo de altíssima cobertura, uma camuflagem líquida mesmo, camuflagem em versão cremosa, eu já não gostava mais desse tipo de cobertura para as minhas olheiras, né. E aí eu comecei um refinamento de fórmula. Eu peguei aquela composição e comecei a refinar ela para que ela ficasse dentro dos meus padrões de produto ideal. E até os padrões que o mercado pede hoje, que é uma maquiagem mais natural, né, o reboco meio que caiu por água, eu queria que o meu corretivo se encaixasse muito bem, assim, né. Analisando muito vocês que me seguem, também foi muito importante isso, né. Eu fui buscar a faixa etária e fui entender a pele de vocês para que esse produto fizesse sentido não só para mim, né. E foi aí que eu bati o martelo nesta fórmula com este refinamento que a gente fez. Então, assim, já vou começar te falando tudo sobre ele. E eles são seis tonalidades, mas mais um corretivo colorido, vocês já vão entender. Então são sete corretivos, tá. Que eles vão do 1 ao 6, não tem nome mirabolante, por quê? A LF Pro, a gente pensa sempre, qual é a pegada da LF Pro? Vocês vão entender muito que a gente está num caminho de mudança de identidade visual. Ela é um produto feito para o maquiador, mas é possível para a mulher real. Então imagina para o maquiador ter que decorar o nome dos corretivos, né. Então, porcelana, não sei o quê, né, chocolate, não sei das quantas. Eu já nem acho essa pegada profissional. Então a gente coloca de 0, do 0, 1 ao 0, 6, porque nada me impede de criar o 1.5, o 2.5 ou depois o 2.8, porque a minha ideia é que a cartela cresça muito. E eu quis facilitar desta forma, então, a nomenclatura, para que os profissionais tivessem essa facilidade na hora de escolher o seu produto e gravar o nome dele também. E o C01, que é a cor 01, que pode vir a ter a cor 02, a cor 03, a cor... Vocês entenderam qual é a minha pegada? Eu raciocino muito como maquiadora e penso muito nas dificuldades que eu tinha na época que eu trabalhava em salão. Tudo isso tem que fazer muito sentido na minha cabeça quando eu desenvolvo os meus produtos. Então os produtos de pele, os produtos de pigmentação de pele, as minhas bases, os meus corretivos, os meus pós, tudo isso vão vir sempre com números na nomenclatura, para facilitar o processo do profissional. LF Pro, Profissional Makeup, possível para mulher real. Cara, isso é assim, ó, é muito a minha cara, é muito a minha pegada, né? Por quê? Porque eu sou maquiadora, mas eu sou uma mulher real. Tá, vocês estão vendo minha empolgação, né? Vamos falar sobre as cores primeiras? Vamos falar sobre as cores primeiras. Então, tá? Então, do 01, vou começar pelo 01 e o 02, que eles têm uma questão bem interessante na composição deles, que eles são os claríssimos, né? O 01 de fundo branquíssimo, claríssimo, e o 02 de fundo levemente amarelado. Eles, além de agir como a correção para peles muito claras, eles também servem para atrair luz. Então, eles são corretivos iluminadores, que inclusive eu poderia usar. Tanto o 01, assim que ele fica na minha pele, ó, fica um corretivo bem claro, com um fundo bem branco, então é para aquela pele super marfim. Nós achamos uma pele assim, com essa tonalidade para as fotos. Quanto o 02, que tem um fundo um pouquinho mais amarelado, ambos funcionariam para mim, mas como um corretivo que atrai luz. Então, eu posso usar o corretivo assim, fácil, consigo casar ali dentro da minha maquiagem, iluminando bem os pontos que eu quero. Eles funcionam super bem. E essa é uma questão dessa fórmula, tá, gente? Apesar de ser um corretivo mousse, o que é corretivo mousse? É um corretivo que ele infla, né? Quando tu coloca ele na pele, ele tem uma textura mais inflada, mais fofa, tu consegue esfumar ele perfeitamente. Então, muito tranquilo para fazer efeito de luz e sombra, inclusive foi o approach que eu usei na campanha, tá? Eu contornei as meninas, até para poder mostrar a versatilidade dos tons, tá? Então, eu uso o tom 3, mas eu posso me iluminar com o tom 2 e posso me fazer a sombra com o cor 4, enfim, tá? Então, ele tem essa versatilidade. O tom 3 é o meu tom de camuflagem. Ele é o meu tom que corrige a minha cor de olheira, tá? Então, quando vocês me veem camuflada sem olheira, eu estou usando a cor 3, que seria exatamente o meu tom de base, tá? Porque o corretivo, tu não tem necessidade de usar o tom mais claro, caso tu não queira. Fazer cartela de pele para corretivo é infinitamente mais fácil do que fazer de base. Por quê? Um tom, ele atende até 3 tons de pele. Então, tu pode usar ele para iluminar o tom de cima, tu pode usar ele para corrigir o tom exato, ou tu pode usar ele para corrigir até 2 tons abaixo. Tu consegue fazer esses equilíbrios, porque tu não usa ele sozinho na pele, tu usa ele com base, né? Então, ele atende muito bem, tipo, 6 tons atendem uma cartela bem vasta de tons de pele. É o meu objetivo final? Não, meu objetivo final são 18 tons de corretivo, tá? 18 tons de corretivo. Chegaremos lá? Se Deus quiser, eu acredito. Já joguei para o universo, trabalho para isso. Então, o tom 3 é o meu tom, tá, gente? Meu tom de camuflar a olheira. Eu vou aplicar com vocês os 3 para vocês verem, tá? Na verdade, eu vou aplicar os 4, porque eu quero que vocês conheçam o nosso corretivo colorido também. O tom 4, então, que vem como o tom intermediário de cartela, de quebra dos tons mais claros para os tons mais escuros. Da mesma forma, serve, então, para camuflar o tom perfeito de pele, ou para iluminar os tons mais claros, como eu usei na campanha da LF Pro, acompanhe os stories e o feed da LF Pro no Instagram, que está muito completo em termos de swatches, tons de pele, textura, está tudo muito completinho lá, tá? A gente fez uma campanha muito pensando em atender resenha, em atender expectativa de consumo, e não em vender o produto, sabe? A gente quer apresentar o produto do jeito que ele seja mais eficiente para todo mundo. Afinal, é o meu produto, né? Então, temos o tom 5 e o tom 6, que são para peles escuras, então, tom 5 para pele negra, tom 6 para pele retinta, eu briguei tanto por você, tom 6, eu te queria tanto, eu te queria muito, e eu briguei para que ele se estabilizasse dentro da minha fórmula, por quê? Vocês imaginam a dificuldade de tu fazer a mesma fórmula, com quantidades de pigmentos, e pigmentos tão distintos, e esse é um grande desafio. Outra coisa, quem é maquiador, principalmente quem se especializa em pele negra, a gente é educado pela falta de produto no mercado a trabalhar com luz sem sombra, e eu vejo muitos maquiadores especialistas em pele negra até fazendo isso até hoje, ao invés de fazer o sombra, só trabalha com a luz, e a própria pele faz o efeito de sombra. Funciona super bem, mas eu queria muito trazer uma opção que as meninas de pele retinta tivessem, a menina que fez as fotos para mim da pele retinta, ela ficou emocionada, ela nunca tinha maquiado a pele assim, ela disse que hoje ela até usa uma basezinha, mas ela nunca tinha usado corretivo, então valeu muito a pena ter obrigado por ele. E eu quero trazer os intermediários aqui, aqui né, os quebrados, e quero subir essa cartela ainda, ainda é possível mais de um tom ou dois aqui, tá? De fundos diferentes, quer dizer, ele ficou com um fundo bem frio, bem para atender pele retinta mesmo, é lindo. É lindo. E o corretivo colorido, vocês viram que eu não falo corretivo salmão, vocês vão entender que ele entra muito mais na cartela de peles, do que na cartela de cores, tabela de tons humanos, são todas aquelas cores em que existem pessoas com aqueles tons ou aqueles fundos, e ele entra muito bem nos fundos humanos, muito mais do que nos fundos coloridos. Então ele é um corretivo que funciona para vários, eu não coloco ele como tons de pele, mas ele é feito para camuflar tons de mancha, independente do fundo de pele. Então para vocês terem uma noção, para fazer a maquiagem da campanha, eu usei na minha modelo 01, e usei na minha modelo 05, então só para vocês terem uma noção de cernimento de tons, tá? Ele usou, ele entrou nessa cartela aqui de camuflagem e nessa cartela aqui, tá? Então é pelo tom da olheira, tá? Tom da mancha, do melasma, ele funciona muito bem para manchas mais amarronzadas. Certo! Apesar de que a minha modelo 01 tinha uma olheira extremamente roxa, e ele cobriu muito bem, porque ele tem cobertura, não é só cor também, né? Tá, já vamos para ele. Já vou começar com ele. Como eu me maquiaria usando ele, seria assim, até para vocês conhecerem, ele é muito pigmentado, tá, gente? Ele é um corretivo, corretivo, textura mousse, porém ele tem pigmentos de cor, então assim, tu não precisa colocar muito, claro, a não ser que tu tenha uma extensão de mancha muito grande, mas isso aqui é o suficiente para camuflar, e tu pode vir com o dedo, eu gosto de vir o colorido com esponjinha, para deixar ele muito fino em cima da pele, e essa é uma textura interessante desse corretivo, porque apesar de ser um corretivo mousse, ele é extremamente fino, tá? Eu gosto de deixar ele nesta intensidade, então um pouquinho mais para o meu tom de pele, tá? Tons de peles mais escuros, eu deixo ele com a cor mais viva, mais intensa, mas eu que sou muito branca, eu gosto de deixá-lo nesse tom, tá? Aqui eu até vim muito, onde eu não preciso, concentra bem onde tem a olheira colorida, tá? Que é bem aqui. Espero ele sentar um pouquinho, e vou vir com o meu corretivo, eu deveria vir agora com a base, o jeito certo de usar o corretivo colorido é, corretivo colorido, base, e aí finaliza com o seu corretivo normal, até vou fazer para vocês terem uma noção, para a resenha ficar bem direitinho para vocês, né? Base bem fininha, só para tirar um pouquinho do tom alaranjado, e agora sim eu venho com o corretivo no meu tom, que é o 3. Depois eu vou testar ele sozinho também para vocês verem, tá? Agora tem uma dica aqui, tá? Como ele é feito para ser muito leve, tá? Se tu estava esperando um super reboco, hum hum, tá? Ele é um corretivo leve. Como ele foi feito para ser muito leve, e ele é mousse, tu tem a opção de colocar e já espalhar, se tu quer ele mais levinho, com menos cobertura, usa a esponjinha, se tu quer ele com mais cobertura, usa o dedinho, tá? Porque o dedinho vai colocar ele no lugar. E tu pode espalhar ele imediatamente, para ele manter essa textura leve, ou tu pode esperar um minuto para ele secar, e esperar com que o mousse infle na pele, ficando um pouco mais denso. Então tu também precisa descobrir como ele funciona para ti. E essa é a diferença de um produto feito pensando no maquiador, para que ele tenha várias versões do mesmo produto, para atender a necessidade que aquela cliente pede. Então ele tem um produto mais leve se ele quiser, mas ele tem um produto mais concentrado se ele precisar. Então eu vou espalhar ele com o dedo mesmo, que é o jeito que eu gosto de aplicar corretivo, tá? Eu nem esperei ele secar muito não, tá? Já vim com a textura natural dele. Este é o resultado, então, com duas camadas, a primeira camada, três, né? Camada do corretivo, muito fina, a camada da base, uma camada de corretivo muito fina. Ele aceita camadas muito bem. Percebam que ele não marca as minhas linhas de expressão. E se eu quiser agora selar, ele se mantém exatamente assim, com essa textura super fina. A minha dica para vocês quando forem aplicar o corretivo, gente, é sempre levantar o espelho, para que o olho levante também, e aí vocês tenham acesso a essa pelezinha da dobra aqui embaixo, tá? Antes de selar. Mas essa é a primeira opção de cobertura dele. Vou usar ele sozinho agora para vocês verem. Percebam como ele atrai bastante luz, né? Eu estou com o ring light bem baixinho aqui, quase nada, para não, não... Porque como ele tem essa questão de ser iluminador também, para vocês conseguirem ver bem o efeito real dele, sem tanta interferência de luz, tá? Agora vou usar, então, o corretivo 03 sozinho, do mesmo jeito, no cantinho interno. Vocês viram, né? Eu não desço todo ele, porque ele rende muito. E como ele aceita a camada, e ele corresponde muito bem às camadas, tu pode aplicar um pouquinho, deixar secar e ver se tu quer mais cobertura ou não, tá? Já vou espalhar. Agora sim. É que eu estou muito apaixonada. Dentro do que eu espero de um corretivo hoje, eu cheguei no produto dos meus sonhos. E eu estou fazendo uma resenha tão detalhada para vocês, porque eu quero que vocês saibam tudo do meu produto, e saibam o que esperar dele quando ele chegar aí na casa de vocês. Eu sei que muita gente compra só porque eu botei meu nome, né? Mas eu quero que vocês conheçam ele, e saibam o que esperar dele quando ele chegar aí. Ai, eu estou tão emocionada. No zoom, para vocês olharem bem as minhas linhas de expressão, tá, gente? Sem base, sem nada. Essas linhasinhas aqui, né? Deixa eu usar outro tom para vocês verem a questão de luz. Já tirei ele aqui. Estou sem hidratante, sem nada, tá, gente? Porque ele tem uma textura hidratante, a textura mousse já te proporciona mais hidratação, tá? Porque os ativos, eles meio que se isolam em bolhas de ar, e quando tu aplica e espalha, tu tem 100% desses ativos a teu favor, te beneficiando ali, tá? Percebam que eu não selei. Eu não sinto necessidade de selar esse corretivo, mas ele não fica extremamente seco. Ele não fica brilhante, como se fosse um corretivo com oleosidade, mas ele também não fica rígido, como se fosse um corretivo totalmente seco, tá? Eu agora vou preparar uma pele normal, como eu usaria, então, como eu tenho usado, né, um pouquinho do corretivo colorido, bem no cantinho interno, onde eu tenho dupla tonalidade de olheiras. Venho com a esponjinha seca mesmo, só pra que ele grude... Foi ótimo, né? Pra que ele grude na pele e fique bem fininho, me trazendo apenas o que eu quero dele, que é o pigmento. Agora, gurias, eu vou usar o 02. Vou usar o 02 de um lado e o 01 do outro, tá? Então, ó, eu tô com a minha olheira corrigida em termos de cor, a profundidade continua, vim com a base por cima. Agora eu vou trazer luz pra esta olheira. Ah, dica também, tá, gente? Como ele infla, tá? É bom dar uma mexidinha se ele fica muito tempo parado, tá? Só cuidado pra não quebrar o batoque ali, o aplicador, tá? Mexe delicadamente, pra vocês aproveitarem o máximo da textura mousse dele, tá? Olha como ele é brancão. Esse é o 01, este é o 02. Eu tô mexendo porque a última vez que eu usei ele foi pra maquiar meus modelos. Eu que maquiei, o pessoal do YouTube nem sabia disso, o pessoal do Insta sabia. Ó, aqui dá pra ver bem a comparação. Não sei se nessa luz vocês conseguem ver, mas esse tem um pouco mais de amarelo. Esse não tem, tá? É um fundo mais branco. Espero secar um pouquinho. E já vou parar o dedinho. Que eu prefiro, tá, gente? Eu sei que vai ter gente que prefere esponja. Esse aqui, como ele é... Como neste caso eu tô usando pra mim pra atrair mais luz, eu venho com o dedo e depois eu só faço o acabamento com a esponja, tá? Deixa eu limpar meu dedo e eu quero o outro lado. Apliquei. Vou dar só uma alisada nas minhas linhas de expressão. Então, ó, olhando pra cima. Mas percebam que nem assim ele marcou, nem antes de eu alisar ele. Ele não marca. E temos outra opção de uso do corretivo. Muita gente vai preferir o efeito de luz em mim, né? Eu sei. Eu também prefiro se eu faço uma maquiagem mais elaborada, com contorno e tal. No dia a dia eu só uso 0,3, tá? 0,3, uma basezinha levinha, 0,3 e vida que segue, tá? Mas uma maquiagem mais elaborada eu posso usar tanto 0,2 quanto 0,1, tá? Vamos fazer um efeito de sombra, Galbra. Vou usar o 0,4 porque ele não fica tão distante do meu tom e aí eu tenho menos trabalho para esfumar. Esse é o seguinte, aplicou e esfuma, tá? Aquilo que eu fiz com as minhas modelos não dá certo, só fica bonito pra foto. De aplicar, fotografar, fazer aquela foto bonita porque ele seca dele porque vai ter mais dificuldade de esfumar, tá? Esse é com o 0,4 pra ficar mais natural e agora eu vou usar o 0,5 desse lado. Esse um pouquinho menos quantidade. Aplica, já esfuma. E com esponja que teoricamente é muito mais difícil de esfumar esse tipo de corretivo, tá? Mas teoricamente. Essa é das vantagens de tu fazer corretivo mousse, tá? Então eu vou pedir pra Carol não cortar essa parte do vídeo aqui pra vocês verem o começo, o meio e o fim do esfumado. Mais naturalzinho, mais marcadinho, tá? Então percebam que dentro da minha cartela de cores eu usei o C1, que é o colorido. Eu usei o 3, que seria o meu tom oficial de camuflagem. Mas eu também usei o 2 e o 1 para iluminar. E usei ainda o 4 e o 5 para fazer a sombra de acordo com o que eu quero. Então é uma cartela bastante versátil, como eu falei pra vocês. É uma cartela que foi muito estudada e que me deu muita dor de cabeça pra montar. Mas como eu falei, eu tenho 18, tá? Tenho 18 tons já pré-coisados na minha cabeça, tá? Que se Deus quiser e se a linha for um sucesso e eu não tenho dúvida que será, Teremos em breve 18 tons de corretivo mousse da LF Pro. Meu coração tá assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu tenho uma linha de camuflagem pronta. O que é camuflagem? É totalmente o oposto do corretivo mousse, que te entrega leveza, uma cobertura que não marca, uma cobertura mais natural, eficiente, porém com essa pegada mais beauty, pele, né? Mais natural. A camuflagem cobre até tatuagem. E eu desenvolvi uma camuflagem com uma textura muito, muito, muito interessante, que ela vai do super corretivo concreto até uma base de alta cobertura no mesmo produto. Esta chega em 2022. Mas o primeiro lançamento teria que ser o quê? O corretivo dos meus sonhos nesse momento. E eu falei pro laboratório que desenvolveu esse corretivo pra mim, eu tinha seis laboratórios trabalhando em fórmulas de corretivo no decorrer desses anos, né? E eu falei que eu só ia lançar o corretivo quando fosse o corretivo dos meus sonhos. E aí, quando eu aprovei a fórmula, a minha química me falou assim, eu tô emocionada, sério, eu tô toda arrepiada, de verdade. Porque eu me lembro de tu falando com todas as letras há anos atrás, de que tu só ia lançar o corretivo quando fosse o corretivo dos teus sonhos. E tá aí o corretivo dos teus sonhos, então. Deixa eu só dar uma respiradinha aqui, porque encerrar esse vídeo assim, com essa olheira iluminada e com todo o resto fora de contexto, e ainda com o olho de choro, vai ficar estranho, né? Pera aí. Agora sim, agora sim! Pronta para encerrar esta resenha. Como eu falei pra vocês, gente, eu tento trazer todos os detalhes na resenha, e eu gosto de fazer resenha, assim ainda, desse nosso jeito intimista, porque eu quero, como eu disse, não apenas vender um produto, mas eu quero que vocês conheçam o meu produto como eu conheço, eu quero que vocês enxerguem o meu produto como eu enxergo, pra que vocês saibam exatamente o que escolher na hora de comprar, entendeu? E não comprar simplesmente porque fui eu que lancei, assim, vocês não têm... É tudo muito limpo, assim, o que eu trago pra vocês, sabem? É o melhor corretivo do mundo, é, pra mim. Porque eu pensei, um corretivo é pra atender a galera que me segue, que já não tem mais 15 anos de idade, tu entende? Que não precisa se preocupar só com uma olheirinha ali, não. Que tem que pensar na olheira, mas que tem que pensar na linha de expressão, e que quer, sim, ter tudo, quer ter a olheira corrigida, e não quer ficar cheia de coisa marcando aqui. E esse foi o meu pensamento, sabe? Em trazer uma cartela que atendesse os profissionais, que fosse uma cartela versátil, dentro das minhas limitações de uma marca que ainda engatinha no mercado, mas que vem cada vez mais se consolidando, graças a vocês, né? Que estão aí, do outro lado, prestigiando, acreditando, enaltecendo, elogiando, é tanto feedback positivo que eu nem sei. E eu só tenho a agradecer por isso. Então, oficialmente disponível sete cores lá no site da LF Pro. Eu vou ficar monitorando pra entender as dúvidas de vocês no decorrer dos dias, e volto, de repente, com mais um vídeo explicativo. Me acompanhem também nos stories do Instagram, porque lá as coisas acontecem em tempo real. Certo? Vencemos. Isso pra mim é uma vitória, gente. Eu tenho o meu corretivo, que pra mim é o produto mais importante da minha necessária de maquiagem, com a minha marca, é realmente uma vitória. Tem link aqui no box de informações pra vocês, tá? Obrigada por terem assistido, por terem acreditado, e por esperarem por tanto tempo por esse corretivo junto comigo. Tá aí, chegou, nasceu. Obrigada, gente, de coração. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.